Bem-vindos, nerdinhos, ttudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, pra trazer um assunto que me pedem nas redes sociais com frequência sobre narração, como é ser narrador de COD, como é que funciona, como é que eu me preparo, como se transformar num narrador de COD, coisas do tipo. Bom, tudo começou na temporada 1 do Warzone, nós começamos a ter alguns torneios chamados Pro Battle e Creators Battle. A Batalha dos Profissionais e a Batalha dos Criadores de Conteúdo eram dois torneios separados da Activision para jogadores que tinham passado competitivo e para jogadores que eram simplesmente criadores de conteúdo, streamers, etc. A partir da terceira edição desse torneio, o que antes só era transmitido pela tela dos jogadores, ao vivo, nas lives, etc., passou a ter transmissão em português. E a Activision entrou em contato com um time de narradores e comentaristas que tinham a ver com a comunidade de COD. Então, eu criava conteúdo para COD, já tinha trabalhos na área como comentarista de Hearthstone, fiz alguns eventos de Overwatch, fiz Rocket League, fui narrador de PUBG, Apex Legends, fiz alguns torneios de comunidade de LoL, então disputas 1x1, 2x2. O Neves tem mais de sete anos de experiência e tínhamos a Alice como um grande ícone da comunidade de COD, que cria conteúdo para o YouTube desde os 14 anos, com um pouco menos de experiência no casting, mas que tinha que se esforçar ali para manter o ritmo e pegar essa... a gente já tinha... eu e Neves sempre tivemos um pouco mais de química, um pouco mais de conversa, a gente trabalha junto desde o Overwatch, então o time foi se solidificando, foi se moldando a partir daí. A Alice, inclusive, evoluiu pra caramba desde o começo. Foi assim que tudo começou, então desde a primeira temporada do COD Warzone a gente faz todos os eventos da Activision ou em parceria com a Activision. Antes os contratos eram por evento, agora nós temos contrato semestral, então todos os eventos dentro de seis meses somos nós que fazemos. Tem gente que se espanta, né? Fala assim, pô, mas você recebe um salário? Sim, nós recebemos pra fazer as transmissões. Quando eu faço a introdução aqui do canal, eu também me apresento como Ogro, analista de eSports. Me pergunto, pô Ogro, você tem um diploma? Por que você se chama de analista de eSports? Como é que você tem? Qual tipo de curso você tem pra colocar esse título assim? Não tenho curso nenhum, eu sou formado em Ciência da Computação, tenho uma pós em Banco de Dados, não tenho nada a ver com eSports. A questão do analista, do comentarista de eSports veio mesmo pela vivência e pela prática da análise e dos comentários de eSports que eu faço desde o Overwatch. Hoje, no Brasil, nós não temos um curso específico pra você ser formado, pra formar profissionais de transmissão de eSports, comentaristas, narradores, etc. Você tem que se basear pelo esporte tradicional e é uma atividade muito autodidata. Quando você tá realmente voltado pro esporte tradicional, que são as referências, ok, você até tem alguns cursos de rádio, TV e tal, que te colocam essas possibilidades. Voltado pra eSports não existe, então a gente precisa meter a cara mesmo. Então estudar bastante, ter alguém que entende do cenário pra te dar algumas... um caminho das pedras pra você seguir. E aí você chega lá e acaba se especializando e podendo dizer que você é um analista de eSports. Mas não, você não diz que é um analista, comentarista, narrador, porque você tem um papel de uma faculdade, algo do tipo, né? Uma das coisas mais gostosas de se trabalhar com narração e comentário, principalmente em Code Warzone, é o tempo de tela que você tem, a interação que você tem com a comunidade. São, sei lá, 150 jogadores dentro do lobby e são apenas 3 casters. Você está em todos os torneios, você faz parte daquele ambiente, da transmissão, você faz parte de toda a esfera profissional do jogo. Isso é muito gostoso, isso traz credibilidade pro seu trabalho em outras áreas, seja no Instagram, seja no YouTube. Isso traz muito orgulho, né? Essa coisa de ser parte do cenário, essa coisa de ter proximidade com os jogadores, de ter o WhatsApp de todo mundo, de poder mandar mensagem, interagir. Isso é muito gostoso, é sem dúvida uma parte das mais gratificantes de poder ser o narrador, o comentarista, vamos dizer assim, oficial da Activision, né? Eventualmente o nosso time muda um pouquinho quando um ou outro não tem disponibilidade de data. Eu já fui substituído pelo Arts, do COD, a Alice já foi substituída pela Pimenta Rosa, o Neves já foi substituído várias vezes, sem dúvida nenhuma, é o que tem mais trabalho de casting de nós três, é o Neves. Então eu já substituí o Neves, outros narradores já vieram, o Igor Lanex, do COD Mobile, já veio substituir o Neves também. Nós já tivemos de comentarista também o Bulldog, no Twitch Rivals, que aí não tinha a ver com Activision, e nós tivemos o Slash também, né? Então, eventualmente a gente tem outras participações, outros crossovers, e o show tem que continuar. É gostoso do mesmo jeito, que aí não tem nenhuma noção de casting, a gente precisa fazer um breve briefing, né? Paranguinha já foi meu comentarista ali no torneio da Be Crazy, então vira e mexe, a gente dá uma mexida, a gente tem outras duplas, outros trios pra interagir. É extremamente divertido, né? É muito gostoso você trabalhar com aquilo que te dá prazer, né? Não tenho um A a dizer sobre a profissão e a ocupação de caster, né? De comentarista, é simplesmente um dia que é gostoso do início ao fim. Mas é um dia desgastante. Voltando ainda sobre aquela coisa do salário, né? Muita gente fala assim, ah, é só sentar lá e ficar falando, né? Porém você tem que ver quando e como essas falas são feitas, né? Não é qualquer fala, você precisa recolher a informação, isso como comentarista, né? Vou deixar o narrador de lado, eu acho que o Neves pode falar com muito mais propriedade. Você precisa assistir a play, recolher as informações, processar as informações que você acha relevantes e sintetizar. Geralmente o espaço do comentarista é um espaço muito breve, sobretudo quando tá no final do jogo, trocação, então você traz detalhes, puxa informações, você tem que saber quando entrar, você não pode ficar trombando com o narrador, trombando com o outro comentarista, você tem que trabalhar no seu timing, na sua entonação de voz, na sua impostação de voz. Cara, é muita técnica envolvida, então quem pensa que é simplesmente sentar lá e ficar falando não tem a mínima noção do que o casting envolve. Então é diária, primeiro, é um dia que geralmente a gente poupa a voz, dificilmente a gente faz live, dificilmente a gente faz outro programa, a gente fica por conta do casting, é um dia reservado. Geralmente uma diária de casting dura 6, 7 horas, e isso envolve pesquisa antes do torneio, a gente pede uma lista de players, a gente pede o formato e vamos pesquisar, vamos levantar informações sobre tudo o que está acontecendo. Eu tenho um caderninho aqui, caderninho alaranjado, que tem a anotação de tudo enquanto é torneio, que eu já fiz, o que é meta, o que não é meta, termos, mapas aqui de PUBG, as equipes, a pontuação da Copa, essa Copa IGN de PUBG que eu estava estudando, aos times Red, Fúria, SNG, aqui já é Overwatch Contenders, Overwatch League, então eu sempre faço minha lição de casa, deixo as anotações, tenho coisa no monitor também, durante a minha apresentação, a transmissão, então fico com o caderninho aqui, fico com coisa aberta no monitor. A gente se reúne geralmente 2 horas, 1 hora e meia antes do show no Discord, e aí nós temos um briefing com a produção, a produção diz pra gente como é que o cliente quer que o show seja feito, se tem alguma coisa diferente, se tem algum convidado, se tem alguma marca patrocinando, que vai ter inserção ali na transmissão, e nós temos geralmente um rundown do show, o rundown é uma lista de passos, de eventos que o show vai seguir. Então tem lá, introdução, o apresentador, sempre tem um apresentador dentre nós três, eu não sei se vocês perceberam, geralmente é o narrador, é o Neves, o narrador ele tem mais essa atribuição de trazer a emoção, e aí como quando está na tela de intervalo, na tela dos casters, eu e a Alice geralmente a gente tem esse dever de casa, a gente tem todas as informações do jogo, a gente trabalha com isso, a gente analisa patch, etc e tal, o Neves ele fica mais por conta da narração do jogo, então quando está os três na tela, ele está lá também para fazer o hosting, ele é que pega a palavra primeiro, ele é o âncora da transmissão, e ele passa a palavra para um e para outro, dependendo do que vem na tela, nós temos geralmente listas dos jogadores, premiação, formato do torneio, pontuação, aí tem ou não patrocinadores, tem ou não entrevista pré-jogo, aí nós vamos para a tela pré-jogo, nós temos a partida, narração e comentário, nós temos os finalmentes da partida, e aí geralmente nós temos técnicas específicas para trazer realmente um momento de celebração, de vitória para o time, uma empolgação maior, a gente faz os comentários pós-jogo, e aí nós vamos para um breve intervalo, repetimos isso aí, até o final, a revelação do campeão, e provavelmente tem também uma entrevista no final, essa é uma diária de gravação, geralmente no Battle Royale grande, nós temos aí seis quedas, no Mini Royale, nós já tivemos torneios de até mais, oito quedas, alguma coisa assim, e o Mini Royale é bem mais rápido, tem torneio de Wagers, teve torneio de Lobby fechado também, tem torneio de Q-Race, tem esses quatro formatos em geral, mas a duração geralmente da diária é mais ou menos a mesma, eu espero que vocês tenham gostado, se tiver alguma dúvida específica sobre este tema aí, que eu não abordei aqui, deixa aí nos comentários, que eu posso até fazer outro vídeo sobre, se foi interessante para vocês, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra Jogue Como Ogro, conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok, arroba Jogue Como Ogro. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente. E aí E aí E aí E aí Obrigado.